A 17ª Operação em Apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública teve início na madrugada desta quinta-feira no estado do Rio de Janeiro. 3 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica devem participar das operações para o combate ao roubo de cargas e o tráfico de drogas e armas. O trabalho é uma coordenação entre as Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança Pública. Em coletiva de imprensa realizada no Ministério da Defesa, o ministro Raul Jugman esclareceu os detalhes da operação, onde estão estabelecidos os pontos de bloqueio, controle e fiscalização nos acessos às rodovias federais que cortam o estado. Ainda durante a coletiva, o ministro comentou sobre a atuação conjunta entre as Forças Armadas, PRF e Força Nacional. Isso é importante por pelo menos dois grandes motivos. O primeiro deles é de que as rodovias federais, praticamente, elas são as vias de acesso ao Rio de Janeiro. Ou seja, a partir dela, inclusive, é possível fazer também o monitoramento das conexões com as rodovias estaduais, a partir delas. Em segundo lugar, porque fazendo análise, um balanço, sobretudo, dos excelentes resultados desempenhados pela Polícia Rodoviária Federal, fica claro que a grande rota de acesso, seja de armas, seja de drogas, independentemente de outras rotas que também existem, mas, sobretudo, são terrestres. O almirante Ademir Sobrinho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, comentou a rotina da operação, que terá datas e pontos de atuação alternados. As ações hoje que nós iniciamos, elas vão contribuir para a redução dos índices de roubo de carga, principalmente nas vias federais, e para inibir o tráfico ilícito de drogas e de armas para o Rio de Janeiro. As ações das Forças Armadas, elas serão aleatórias e de surpresa, com patrulhas nas principais vias e montagem de postos de bloqueio, em locais mais críticos, levantados pela inteligência, e sempre em coordenação com a Força Nacional de Segurança Pública e com a Polícia Rodoviária Federal. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Moreno, destacou os avanços na área de tecnologia da PRF para atuação de operações do tipo. A Polícia Rodoviária Federal também está aumentando o número de tecnologias, de inteligência, de sistemas, de captação de informações, do Sistema Alerta Brasil, para que nós possamos atuar com mais assertividade ainda nesses pontos. Obrigado!